Natividade 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 Katana de ninja virei samurai Sumo a filha ou o bebê do pai Sou o soldado mas não sou jedai No meu vestiço ela fala que cai Plante de gancho e quem morderou pai Ela surfando querendo meu hype Olha as estrelas brilhando igual o ice Tenho certeza mano mas se Vim com a tarde com tudo no porte Esfragança pastanez Fechando com os bravos contato inglês Nosso velhinho que mais brinco as vezes TRIP 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 Muitos morrendo por pouco mano Eu te pergunto quanto vale a vida Sabe é tudo um jogo No fim de tudo quem sabe é em liga Sabe nois e vai de boa Sou trampolino com o piso minha fita Ela se afalha meu pisete novo Sem ler a cara Ou mais a em Virando ninja sangue na kunai No seu biquini tomara que caia Com babyliss ela joga mais Do que mando minhas grama no pai Tô fazendo judiço na sapuze Ela que disse mais de mkuzi Então já pode entrar na jacuzzi Vai conhecer o rachadão da buzzi Aqui é um mistério tipo ziazai Entrar na pernude é prova do crime Sabe que eu sou a fã samurai Vai conhecer a katana d'angó Pula na vela vou fazer um estrago Bantana na cara de loop juju A Juliana já viu na norte Quer estourar o cabacinho da buzzi Trinta minutinho pra essa liga bater Trinta segundinho pra esse pus se correr Cinco minutinho eu viro japonês Em uma hora eu vou fazer outro hit Eu to na tiva com meu mano sans Eu to logicamente a mil Pode tentar que vocês não tem chance De cavaludo ou fungar na civil Na dona de ninja virei samurai Sua filha é o bebê do pai Sou soldado vai não sujeitai No meu pediço ela fala que cai A gente canxi queimando no pai Sou fã do quem renda o meu hype Olha as estrelas brilhando igual o ice E em certeza ela não vai ser Tem quadrar com tudo no pote Com a porta, tudo no pote Tem quadrar com tudo no pote E o fraco só passa bebe E o fraco só passa bebe O fraco só passa bebe A atividade é o branco A atividade é o branco